É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área com mais um cavaquinho aqui. Esse cavaquinho é o da promoção que eu acabei de fazer na internet aí. O ganhador da promoção foi o Facundo, lá de Salvador, Bahia 7. Facundo, aqui é o seu cavaquinho que eu estou enviando pra você hoje mesmo, beleza? E se você quer comprar alguns instrumentos musicais é só entrar no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Segura aí então Facundo, esse cavaquinho é seu, parabéns aí. E vou estar mandando também pro Brício, o afinador digital que ficou em segundo lugar, o Brício. Certo Brício, está mandando hoje o seu afinador digital que você ganhou aí. E também tem a capa do João, que o João ganhou a capa e o jogo de corda, beleza João? Está mandando tudo pra você aí, beleza? Só espero o seu endereço aí João, um abraço, valeu!